Voltamos com a nossa conversa com o ex-vereador Almir Gonçalves aqui no Gente em Destaque. Bom, Almir, a gente terminou o bloco falando da sua primeira candidatura, que foi em 96, mas antes de falar da sua eleição, que foi em 2000, você passou por um momento histórico aqui em Jacareí, que foi em 99, 4 de julho de 99, quando foi votada a primeira cassação de um vereador, que foi o Aureliano Salles, de Oliveira. Você era suplente, se não me engano, do José Sequeira de Faria. Conta para a gente como é que foi essa história aí. Na verdade, já era um período de recesso e o vereador Faria, então, ele tinha se ausentado do município. E aí o partido convocou o suplente para que pudesse assumir e participar desse processo de cassação, de fato, um fato histórico, né? Assim, não é fácil, porque é uma responsabilidade muito grande, né? É a primeira cassação na história de Jacareí. Mas, como nós acompanhávamos as reuniões de bancada de vereadores, junto com o partido, então, atendemos ao chamado, já que eu estava na suplência, né? Na verdade, enquanto segundo suplente, porque o primeiro suplente era o seu Adão, o Adão do Paraíso, que tinha assumido já um período, num outro momento, e estava impossibilitado, nesse momento, de assumir. Então, o partido convocou o segundo suplente, que, nesse caso, fui eu. E tive a oportunidade de participar, participamos, conforme havíamos conversado em bancada, em reunião de bancada do partido, né? Aí, passei o período de recesso na Câmara, já que havia sido convocado. Então, uns 30 dias de vereador para conhecer um pouco mais da estrutura da Câmara, né? Para tentar se projetar um pouquinho, né? Pensando lá na eleição de 2001. Na verdade, a gente falou que ele foi o primeiro a ser cassado, mas ele foi o primeiro a ser cassado por improbidade administrativa, né? Porque, aí, anos 50, anos 60, teve cassações, mas por ausência de participação aqui na Câmara, vários vereadores foram cassados por não comparecerem às sessões. Mas o Aureliano foi cassado por improbidade. Ele, para deixar contextualizado, ele tinha denunciado vários vereadores aqui, de um problema, não lembro se era com os carros dos vereadores, ou não lembro o que que era, e aí os vereadores pegaram o problema da esposa dele, né? Que era contratada da Câmara e não tinha, não vinha trabalhar. Isso, trabalhava em casa, né? Trabalhava em casa, né? Eles colocaram o processo da cassação e ele terminou cassado, né? Em 99. Sim, foi uma cassação, foi uma sessão extraordinária demorada, né? Nós ficamos praticamente... Ele estava na sessão Aureliano? Estava. O dia todo e parte da noite. E, diante dos fatos apresentados, ao anoitecer foi realizada a votação. Eu lembro que foi cassado por 13 votos, 12 votos, né? E ele era o décimo terceiro. E esses 30 dias que você ficou aqui, deu para aproveitar de que forma? Porque não estava tendo sessão de Câmara, mas como é que você pôde aproveitar o tempo como vereador? Olha, Rodrigo, eu penso que todos que pleiteiam a vaga de vereador deveriam ter a oportunidade de conhecer a estrutura de uma Câmara Municipal um dia. Primeiro, para entender como é que é o processo. Como é que funciona a estrutura organizacional da Câmara. Segundo, que ele vai ter a oportunidade de entender um pouco mais do que é ser vereador. que muitas vezes, muitas pessoas querem ser, e quando são e são eleitos, de repente se deparam com... E agora? O que é que eu faço? Qual é a função do vereador? Qual é a função... Para que serve, de fato, esse pleito que tanto eu busquei? Então esse período acho que deu essa oportunidade para ver de diversas formas o funcionamento disso. Até para pensar que mandato eu quero caso eu seja eleito no futuro. E hoje eu vejo que acontece muito disso, que a pessoa ser candidata é livre, todo mundo pode ser candidato, mas é de conhecer tudo isso depois que já está aqui. Então se houvesse esse processo, vou usar uma palavra no poder público que a gente usa muito, que é o probatório, talvez as coisas pudessem ser um pouco diferentes até para poder a pessoa eleita, o vereador eleito, saber o que é que ele vai propor. Porque nós entramos aqui eleito com uma vontade imensa de tudo. E aí você começa a querer tudo, mas aí você começa a perceber que isso eu não posso, porque isso não cabe ao vereador. E a população vem cobrando, né? Vem cobrando. Quero soltar a minha rua, me dar o emprego... Exatamente. Ilumina a minha rua... E a população quando te elege, principalmente no meu caso, eu tive 80% dos votos na região do Esperança, né? Então a população do Esperança, ela vai esperar muito de mim. Por dois motivos. Primeiro que eu fui eleito e conheço os problemas do bairro que estou morando ali. Segundo que, além de ser eleito vereador, eu fui eleito como prefeito do meu partido. Então está tudo mais fácil, né? O que na verdade não é isso que acontece. Porque existem demandas na região na qual as pessoas mais te conhecem, mas você é eleito para a cidade, município como um todo, né? Você também teve menos votos, mas teve votos fora da região. Então você não pode simplesmente falar, não, eu fui eleito e eu só represento o meu bairro. Não existe isso. Representatividade de bairro é a associação de moradores de bairro. Mas o entendimento disso, da população, é complicado, porque ela não quer saber. Eu votei em você, você mora aqui e nós temos problemas, você precisa resolver. E a gente é óbvio que temos muita vontade de resolver. Mas o resolver se depara numa série de fatores que independem do vereador. Então assim, digo que é mais fácil hoje você ser um executivo do que um legislativo, né? Porque a comunidade pede para você executar, só que quem executa não é você, é o prefeito. Então existe aí uma dinâmica totalmente diferente que não sei se em vida ainda a gente consegue ver isso, né? Mas era necessário, porque senão fica apenas o jogo de interesse e muitas vezes o interesse particular, né? Às vezes eu quero que o problema maior é o buraco que está na porta da minha casa. E eu esqueço que um bairro, ele não tem só a rua da minha casa, né? Mas é difícil o entendimento. Aí a gente chega então em 2000, na sua eleição como vereador, que aliás foi a eleição que o PT, assim, varreu de cabo a rabo. Porque até hoje a maior diferença numérica de votos de um primeiro colocado de segundo, candidato da prefeito, foi o Marco Aurélio em 2000, com a Magai sendo segundo colocado. O Marco Aurélio teve 53 mil votos e o Amagai teve 19 mil, que foi o segundo lugar. E o PT elegeu cinco vereadores, um fato que não acontecia desde os anos 80 com o PMDB, quando só tinha poucos partidos. Foram eleitos o Marino Faria, Walter de Souza, Rosa Gaspar, José Carlos Diogo e você com 1.287 votos. Foi o décimo colocado no geral dos vereadores e o quarto colocado do PT. Como é que foi essa campanha? Porque na primeira, acho que pra você foi muito cru de poder participar, não sabia se ia ser eleito ou não. E esses quatro anos de preparação pra chegar em 2000, tendo a confiança que aí sim poderia ser eleito. Como é que foi isso? Então, acho que 96, acho que apontou muito bem esse crescimento do partido. Não só na cidade, mas foi um avanço a nível nacional, né? E trabalhando na minha comunidade, como eu já trabalhava e não paramos, continuamos. Também estava em sala de aula, fiquei em sala de aula durante 18 anos da minha vida, né? E isso dá uma amplitude pra você conhecer muitas pessoas, e mais do que você conhecer muitas pessoas, proporcionar que elas te conheçam, que é mais importante nesse momento, né? Eu acho que isso foi um conjunto de fatores que ajudou muito, tá? Daí a experiência de 96, em termos de estrutura, pra campanha, pra vereador, no meu caso, eu digo pra você que não aumentou muito, sabe? Porque não é fácil você ir pra campanha hoje, pedir um voto e não ter um fundo partidário que possa te ajudar, né? Não precisa ser milhões, como o que foi proposto agora pra essa reunião. Bilhões, né? Mas, era assim, não existia, não tinha o mínimo, né? Então, era só hora de sapato. Eu lembro que em 96, quando eu fiquei como suplente, se for falar pra você, em termos de financiamento de campanha, eu gastei do meu bolso, como se fosse hoje, ó, tô tirando 500 reais do meu orçamento pra fazer minha campanha, né? E que não era pra fazer panfletos, porque o que nós ganhávamos, no mínimo, era a quantidade de panfletos santinhos, né? Pra poder distribuir. Fora isso, era aquela condição que você tinha que se locomover de um bairro pra outro, né? Porque mesmo que você estivesse sendo um pouco mais popular na região onde você mora, onde você atua, você tem que buscar votos fora também, porque senão você não consegue ser eleito. E esse ir pra algum lugar depende também de você ter um carrinho, um combustível pra você, né? Se não vai de carro, vamos de ônibus, que aconteceu muito isso também, né? E aí, em 2000, algumas pessoas no bairro acabaram ajudando mais a gente, haja vista que a diferença de 28 votos de 96 pra entrar foram poucos. Então, assim, é manter aquela constância e tentar fazer com que as pessoas possam acreditar um pouco mais. Então, esse apoio foi primordial, porque daí foram famílias organizadas, teve comerciantes organizados no sentido de ajudar e de fazer essa divulgação, né? E quando nós ainda, na apuração dos votos, né? Ainda que aqui era contado o votinho ali ainda e tal, os nomes, nós sabíamos que acompanhando aquilo que a rádio fornecia no momento, a gente via que a gente tava no crescimento de votos, mas não tínhamos ainda condições de ver que, ó, vamos ser eleito, né? Estávamos no páreo, né? Então, assim, embora você tenha tido um trabalho, embora você tenha apostado todas as suas fichas, eleição se dá só quando se encerra, né? E abre a urna. E abre a urna. Daí você vai ver o que faltou ou se sobrou alguma coisa. Mas foi muito legal, porque daí a gente viu que o resultado foi positivo, né? A gente conseguiu acreditar que um trabalho de alguém que vem da comunidade, com a força da comunidade, com o pé no chão, sem dinheiro pra gastar, consegue ser eleito, né? Então, a gente vê que isso é possível, né? O dinheiro ajuda, ajuda, né? Mas eu não acho que isso seja primordial, né? Mas é necessário, com relação ao fundo partidário, por exemplo, é necessário rever uma série de coisas, né? Do meu ponto de vista, né? Mas no nosso caso lá, como não tinha fundo partidário, tinha que esse panfleto, que na campanha eu fazia assim, eu ia abordar você, eu entregava o panfleto pra você e conversava com você. Se você falasse pra mim algum retorno negativo, que eu não voto em você, ou não voto no seu partido, ou já tenha o candidato, eu pedi licença pra ficar com o panfleto de volta, porque eu tinha que aproveitar ele pra alguma outra pessoa, né? E assim foi feito. Eu acho que com a eleição gerou a expectativa na comunidade, aquilo que nós havíamos dito, né? Um pouco nós conseguimos, outras coisas as pessoas olham pra gente e acreditam que não foi conseguido, né? Uns ficam felizes, outros se frustram, mas não conseguimos agradar todo mundo, né? Mas graças a Deus eu saí com a minha consciência tranquila de que o objetivo pra qual eu vim na política, nós avançamos bastante. Só pra encerrar esse bloco, a emoção na hora que você recebe a notícia, Almir, você tá eleito vereador, parabéns, você tá eleito, qual que é o que passa na sua cabeça? Você fica em êxtase, né? Você não sabe se acredita ou você não acredita. Mesmo que tenha, que você saiba que foi feito um trabalho pra que isso acontecesse, você fica ainda meio que anestesiado, né? Porque é como se fosse uma espécie de um concurso ali. Exatamente, passeia. Você tem 200 candidatos, você ficou entre os 10 primeiros. Exatamente, exatamente. É uma sensação, assim, anestésica, mas ao mesmo tempo gostosa porque é a sensação de dever cumprido, né? E aí naquela hora começa a responsabilidade, né? Começa. Chegou o resultado, aí você senta, respira, agora vamos trabalhar. Tá certo, vamos falar mais sobre o mandato dele no próximo bloco. A gente volta daqui a pouco, até já.